oi pessoal tudo bom gente com vocês maravilha tô chegando de volta e dando continuidade aqui ao nosso vídeo nosso projeto nosso novo trabalho tá trazendo aí uns vídeos bacana para você que usa o switch home tá e desta vez né nesse vídeo aqui continuando quem viu o vídeo antes desse aqui nem a gente colocou essa água e na piscina você tá vendo aí que ela tá se movimentando ali tá quem não viu o vídeo vai estar na descrição o link do vídeo tá então é bom você olhar certinho lá você que usa e nem o switch home para fazer seus projetos tá então fica à vontade então aqui ó aí você deve ver se você está perguntando mas o switch home faz isso aí coloca essa água movimentando aí não switch home não faz não a gente faz todo esse trabalho aqui lá no switch home e traz para esse soft aqui tá bom onde você vai colocar aí essa água para movimentar beleza essa textura tudo é colocado aqui ó olha só essa vegetação aí tá mas aqui no vídeo a gente vai criar é uma gravação tá aquele vídeozinho tá aquele preview aquelas montagem bacana você tá vendo aí ó percebe aí que a vegetação lá tá se movimentando ó olha só que show top vou virar aqui mais um pouco aqui ó você vê lá essa árvore olha só movimentando ali bacana isso aí nossa coloração tudinho da vegetação você muda tudo isso mais para frente a gente vai passar certinho outros vídeos né se não fica muita coisa para você aprender aqui tá então aqui a ideia é fazer um vídeo é simples tá tô aqui eu já deixo sempre se esse projeto aqui para a gente já pegar um um gancho tá esse aqui é o painel né a interface do 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 emote tá tem muita gente já sabe usar ele tá é um programa que não é novo ele é uma já tem muito tempo já tá no mercado tá bom e ele aceita aí o o switch home tudo que você faz lá no switch home ele aceita de boa tá bom é só não existe aí o plugin 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 que o sketch shop tem e outros mais tem mas o switch home ainda não tem tá mas com certeza mais para frente eles vão ver isso aí ok para você que trabalha trabalha com modelagens 3d olha que show beleza já vai engajando comigo sentando o dedo no like que você quer vídeo para curso tá bom gente tem falado aí ó pessoal estão cobrando curso para isso aqui tá vendendo curso de até até mil reais aí para poder ensinar esses detalhes aí ok mas vamos ver que ó aqui o o o tu emote embaixo aqui tem umas ferramentas tá a gente vai falar aqui de uma só tá bom aqui tá bom que essa aqui a mídia tá tem uma um vídeozinho aqui tá escrito mídia você clicou aqui e ele vai abrir essa tela aqui aí só vai é e estreitar ela um pouquinho beleza aqui você escolhe tá a o vídeozinho ó se você deixar na primeira imagem tá o segundo é vídeo tomou muito cuidado você vai fazer imagem uma coisa então se você for fazer vídeo é o segundo zinho aqui tá é mas pronto você já tem aqui uma cena ok tá ver que ela salvou que uma cena então tudo é é é importante você preparar ali a sua cena no seu alvo da sua seu ângulo a sua câmera onde você quer é pegar ali uma cena melhor tá bom então aqui por exemplo só para dar uma ideia tá então vamos fechar essa aqui e vamos pegar outra cena ok então eu tenho uma cena aqui eu vou pegar ela aqui ó suponho que eu quero fazer a partir daqui uma um caminho né daqui ok isso aí ó eu tô movimentando aqui com o mouse tá o teclado e ao mesmo tempo com a seta do teclado tá você pode usar a seta do teclado ou as letras w a s d tipo aqui ó w para ir para frente e s para trás o a para o lado o d para o outro lado tá e a mouse do teclado você fazer assim tá bom então essa essas ideias aí vai surgir em outro vídeo mas vamos por que eu quero essa cena aqui ok vão dar uma uma recuada um pouquinho quadral aqui eu quero essa cena aqui ó tá vendo eu vou chegar eu vou andar ali até lá em cima da piscina deixa eu ver se aqui vão chegar para o lado aqui acho que aqui é legal vamos dar uma ideia aqui tá muito alto e a letra q e e você aumenta a altura aí você aumenta ó e a que você abaixa o s você é tonto você posiciona certinho ó tá vão chegar mais para o lado a gente pega mais a piscina ali e vamos ver se a gente isso tá você percebe que tá muito rápido e comprar tirar essa rapidez já já você vai ficar sabendo beleza primeiro você prepara a sua cena que essa aqui você vem aqui no mais pronto você já tem sua cena preparado tá você vem aqui na no teclado no número 2 você reduz a velocidade tá apertou o número 2 ó ó como é que ficou suave ó nós já estamos aí criando um pequeno vídeo ó percebe ele ó andando lentamente até chegar lá na piscina ó e olha que show então isso aqui a gente tá criando um pequeno vídeo chegamos em cima da piscina tá aí você vem aqui nessa nesse mais vinho aqui ó você já faz um pequeno vídeo aí de 10 segundos tá aqui tem o horário tá você pode aumentar para 15 20 mas deixa em 10 ali que o vídeo é bem pequeno a botou aqui a agulha ali né dá um play aqui pra gente ver esse vídeo ó ó só que já está rodando que é um vídeo editor normal aqui ó ó olha que show ele tá pronto para gente editar tá só vim aqui em terminar esse previewzinho aqui ó que essa esse pequeno vídeo de 10 segundos vamos colocar de novo lá e olha isso e ele vai circulando agora não vou fazer outro serviço esse aqui já tá pronto tá você pode fechar ali viu não vê tá tá pronto aqui agora nós vamos criar voltar aqui e criar outro cenário aqui que eu tô isso vamos aumentar um pouquinho aqui pra gente quadrar uma outra posição aqui tá e pegar esse cenário aqui ó para dar aquela volta aquela aquele aquele 360 grau agora que é interessante tá o 360 grau então pegar aqui a nossa cena 11 mídia de novo tá vamos criar outra cena aqui ó nova cena e botar na redução para andar bem lentamente e vamos e aproximar com a letra a letra a w tá vai se aproximando e você vai com o mouse ó e vai virando ao mesmo tempo ó ó com o mouse ó você vai fazendo essa volta aqui bem lentamente ao mesmo tempo ele circular beleza fechou aqui vamos ver ficou legal não dá uma um play aqui falar aí você vai e crie se 360 grau aqui é só uma idéia de para você ver como que é feita vendo ó e circulou você pode fazer melhor tá só como eu falei mesmo então só dando uma ideia de como é você pode fazer melhor isso aí quer salvar esse vídeozinho que também você vem aqui ó fecha ele tá só já tem dois tá bom dois vídeos em volta aqui e vamos criar outro tá vamos criar um através da vegetação ali fazer uma 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 volta de uma volta de cima aqui ó você virou vamos ó só andando por cima tá bem do bem no ângulo ó ó ó é só posicionar tudo isso aqui é feito ó com o mouse clicou no meio da cena ali ó do do arquivo tá muito cuidado como falei mesmo não clicar fora ali né senão você acaba sumindo com o arquivo fica difícil trazer de volta ele some lá para aquele final lá e fica difícil tá então virou aqui ó tá vendo você vira e agora a gente vai afastar faz de conta que a gente tá vendo lá de cima tá só para você ver como é feita essa cena aqui suponho que tem um monte de vegetação em volta nem bastante de árvore e a gente pega lá do alto tá e vamos se aproximar até chegar na piscina mídia vamos criar outra número 2 aqui para reduzir o tamanho e vão se aproximando bem lentamente lá nós estamos aí criando outra mídia de 10 segundos vindo do alto até a gente chegar pertinho ali da da base da piscina ali ó então assim que é feito os pequenos vídeos meus frames de 10 segundos 15 segundos aí você vai montando que nós vamos montar aqui agora mesmo tá entrando na casa tudo em fase assim tá então beleza tá bom por aqui ela água movimentando ali e fechou aqui ó tá aí chega aqui vamos ver falar que legal então nós já temos aí já dá para você já ter uma ideia de como é feito isso eu não faço aqui entrando em uma casa que o arquivo que não é uma casa uma piscina mas é a mesma coisa tá fechou aqui ó temos três videozinhos agora nós vamos criar um vídeo olha que legal que fácil para criar um vídeo com esses três aqui você vai vir aqui ó tá tá aí tá escrito exportar clicou em exportar tá vem aqui do lado tem vídeo ok vídeo mais aqui ó você clicou e ele vai trazer os três vídeos ó tá aqui se você quiser usar o o patch 3 alguma coisa assim né eu eu em tempo real e press 3 é uma nova função do tweet motion é um renderizador mais avançado mas eu vi que não tem muita diferença tá não dá em nada para mim então seleciona esse esse e esse então são três vídeos e ele vai beleza ele já automaticamente já foi você rodou aqui para baixo ó rodou aí você vai aqui ó iniciar clicou vai abrir uma pasta eu vou salvar aqui nessa pasta ou na área de trabalho vou salvar e em originais minha pasta depois a gente vai ver os vídeos tá e dá ok e ele tá tá vendo tá exportando esses três vídeos tá montando para você ok demora um pouquinho mas é a guarda aí que é é rápido eu vou dar um um corte no vídeo aqui e a gente volta já já e aí aqui na pasta então quando ele faz o render live ele joga direto com a pasta né eu no caso salvo aqui na pasta originais né então aqui tem vários vídeos então que a gente acabou de fazer lá agora quer ver vamos abrir um aqui aí depois é só montar né no no editor de vídeo no cap cut por exemplo fazer a montagem tudinho lá aqui por exemplo aquele vídeo tá vendo ó vindo de cima tá vendo ó tá salvo aqui o arquivo ó de 5 a 10 segundos se eu não me engano olha só o arquivo salvo aqui aí vão ver um outro que a gente fez também esse aqui se eu não me engano olha isso aí ó tá vendo ali olha que bacana é só pegar os arquivos e agora e montar um vídeo no no filmora no 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 cap cut aí no no programa de montagem que você usa aí tá é muito top o outro é esse aqui se eu não me engano olha só aquela 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 volta de 360 grau então ele salva aqui esse negócio preto aqui é por causa do 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 programa aqui da que eu uso aqui eu vou abrir ele no windows media play e ele vai ficar bem melhor ó windows media play ele já é diferente olha só gigante ó cobrindo a tela toda e olha que top aí quando você faz lá edição se junta todos esses vídeo zinho aí faz a sua o seu vídeo gigante tá com vários montagem porque assim ele ele você monta pequenos vídeos tá bom você monta os pequenos vídeos para poder é ficar ali bacana quer ver aqui por exemplo a casa aqui que eu gravei eu abri ele aqui no no media play olha que show você faz esses caminho aí esses vídeos menores vai montando olha 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 que bacana então tá aí mais um vídeo aí para vocês aí bacana aí para vocês é e aprendendo aí mais e mais aí usar o switch home em 3d mais o tu em monte que é esse programa bacana aqui ó vamos voltar aqui ó olha só que show então mais para frente vão trazer mais vídeo trazendo mais ideia mais novidade né até mesmo nas casas né colocando porta abrindo porta colocando mais vegetação é colocando as texturas aí tá então mais para frente tá vindo mais vídeo interessante aqui ensinando como fazer ali o vídeo a mídia tá tem muita coisa você pode estar usando aí no programa tá bom muita coisa legal legal como a o visual aqui da de sol né de cenas aqui o da aqui por exemplo quer ver ó os ambientes aqui você muda ó olha só que show você que não sabe ainda tá você muda tudo você se escurece um pouquinho se escurece um pouquinho tá você faz bem de manhã cedo nascer do sol olha só cena bacana lá bom então tudo você muda aqui no programa tá bom gente vou ficando por aqui abração fortíssima e para todo mundo aí muito obrigado por assistir vídeo até aqui e a gente volta em um próximo vídeo aí trazendo mais renda em tempo real com com o switch home e twin motion tá bom abraço e até lá tchau